Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, olha o carro que a gente vai dar um rolê hoje gravar aquele vídeo, mano, palinho, que ano que é esse palio aqui? É, 2007, modelo 2008 2007, modelo 2008 Primeira vez que eu vou estar andando num palio, gravando um carro vlog no palio, se liga no somzão rapaziada Nossa, tá pesado hein mano E qual que é o tamanho do falante? De 12 2 de 12? 2 de 12 Aí está... Corneta no Twitter E o módulo? Qual que é? O módulo HD 3000 e um T400 Nossa, somzinho pesado rapaziada, o carrinho tá da horinha mano Tá da horinha, tá um pouco sujo porque mano, a gente que troca no mercado não tem muito tempo pra lavar o carro Mas se liga no modelinho do palinho Vai ser a primeira vez que a gente vai estar gravando aqui num palio, né E vamos gravar aquele carro vlog, vamos mostrar aqui por dentro, mano, diferencia pra caramba do... Do... Do polo, né mano Ah mano, eu acho que a embreagem é a mesma altura, não é? A embreagem não é a mesma altura? Do palio? Do palio? É um pouco mais baixa? Um pouco mais baixa? A sua é mais mole, né? Ah, pode crer Mano Vamos ver Se liga rapaziada, é interna Interninha da hora Nossa, os bancos ficam assim mesmo, inclinadão pra cima, mano Verdade Caramba, o banco bem inclinado rapaziada, se liga Mas tá da hora, mano Ô, aqui ó Do lado de fora Você não consegue ver nada Eu tava com o polo lá na frente, eu olhava no retrovisor Do preto E rapaziada, o negócio tá quantos por cento aqui na frente? Tá trinta Tá trinta por cento na frente, rapaziada E cara, falar a verdade pra vocês de longe assim, ele vindo de frente Você quase não vê nada lá de dentro, cara É, então vamos gravar um carro vlog aí É, e é isso aí rapaziada Quer ir com o polo? Se quiser ir com o polo, pode ir, mano A chave A chave do palinho, qual que é? Essa aqui, né? Essa aí Vamos gravar aquele carro Hoje ele tá meio frescuro Vamos ver Hoje ele tá meio frescuro? Tá Verdade, mano Acha Vamos ver Não, pegou de boa Tranquilinho Rapaziada, vamos gravar esse carro vlog, mano Espero que vocês curtam Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E vai ser a primeira vez gravando aí no palinho Que ano que é mesmo? Esqueci 2008 2008, rapaziada É, é o mesmo ano do polo Então é isso aí, rapaziada Ele vai com o polo lá, acompanhando lá A gente vai gravar esse carro vlog aí Mano, primeira vez, cara Que a gente vai estar gravando aqui no palinho 2008 Cara, eu nunca tinha andado num palio antes Né? Bem top Curtiu bastante Vou achar os vidrinhos aqui do palio Né? Vamos Saindo aí Primeira vez, cara Primeira vez, cara Que vai estar gravando aí no palinho Nossa, diferencia pra caramba do polo Bem diferentão Mas Nada que a gente não acostume Cara, carrinho muito top, mano Muito top E é andador esse carrinho aqui, hein? Falar pra vocês Carrinho aqui tem um desempenho top A gente já andou já Ele já deu umas aceleradas na pista, cara O negócio chama demais, rapaziada Chama demais O palinho tá bravo, mano O palinho tá bravo De verdade, mano Carro econômico Pensa num carro econômico, rapaziada É esse aqui O palio é zica, cara Os carros da Fiat A maioria são econômicos Tem uma economia top no carro, né? É um carrinho bravo E... Pra muitos que nunca andou Não sabe como que é Vai comprar um palio Essa é a visão que vocês vão ter, né? Tamo aí com isso filme, mano Atrás dá pra ver nada Isso filme lacradão, fi Bagulho lacradão mesmo E... E tá da hora, cara Tá da hora pra caramba Isso é louco O negócio de tal bravo Fih O palão passa ali Chama atenção da molecada, hein? Falar pra vocês, mano O bagulho chama atenção demais Da molecada Carrinho top, cara Carrinho top Palinho aqui, mano Mas tem uma rodona também Fica bravo Pô, confortável esse carro aqui, hein? Falar pra vocês, rapaziada Muito confortável, cara Nossa, cê é louco Um espação aí Tô até... O freio dele é molinho Cê dá uma reladinha O carro já chama já Falei, caramba, véi Muito top, mano Muito top Tá cutucadinho aqui Mano, o carrinho vai chamando Vai chamando a velocidade Cara, desempenho da horinha dele, hein? Por ser 1.0 Até que ele embala bem, cara Dá uma embalada bem Aí, top, mano Top demais, cê é louco Dá setinha aqui, né? E aí, rapaziada O que vocês me falam Desse rolê aqui Com o palinho, mano? Cara, muito top O volantinho dele também é levinho Se liga aqui, ó Levinho, mano É quase igual do Ford K Da minha irmã Bem levinho E eu acho que ele não é Direção hidráulica Se eu não me engano Ele não é direção hidráulica Ele é direção normal mesmo E falar pra vocês, cara Tá chamando Chama O balão tá lá atrás, lá Tá vindo aí Tá o brabo também Cara, pensa num carrinho macio Eu não sei a economia desse carro Eu vou perguntar pra ele A hora que a gente parar lá A economia desse carro Porque eu não sei Quanto que ele faz na cidade Não sei quanto que ele faz na pista Mas eu acho que ele deve fazer Um consumo muito bom na pista E um consumo muito top Na cidade também, né Já tô a quartinha aqui Só vai dando Mano, só tô dando uma reladinha O carrinho já dá aquela empinada Assim pra frente, ó Sabe? Muito top, mano Muito top Você tá maluco Muito top A economia desse carro aqui É incrível, cara Você é louco Eu queria que o Paulo fosse assim Tão econômico quanto esse carro aqui Mas, né Comparar 1.0 pra 1.6 também Não queira comparar também, né Ó o Paulão passando aí do lado O Paulão tá com o meu parceiro ali Chama Vai parar lá de novo? Demorou Cara, pensa num carrinho que puxa Eu acho que se eu dar uma cutucada aqui nele Ele chama lá na frente, filho Vamos dar uma cutucadinha aqui pra ver se anda mesmo Anda, rapaziada Olha Só tô relando Quarta Tá quase sem aqui, ó Vamos ver Vem chamando, ó 90 Cara, por ser 1.0 Ele anda bem, cara Anda bem, de verdade, rapaziada Tá andando bem Primeira vez que ele tá montando o palinho Eu falei pra vocês que eu ia começar a alugar carro, né, mano Só que por enquanto aí a gente vai gravar aí uns Os carros, o vlog dos carros dos parceiros, né Pegar aqueles carros diferentão Eu acho que vai diferenciar pra caramba aí os vídeos, né Cara, eu não sei se eu coloco um insufilme no meu polo na frente, cara O que vocês acham, rapaziada Será que eu devo colocar um insufilme no polo na frente, cara Eu tava querendo colocar assim, ó Deixar ele assim Eu acho que ia ficar bom, hein Falar pra vocês Eu acho que fica bem top O que vocês acham? Deixa nos comentários Eu devo colocar um insufilme na frente do polo ou não? Deixa nos comentários que eu vou tá vendo o comentário de vocês E vou tá aí respondendo todo mundo Tô respondendo todo mundo sempre Demorou? Então é isso aí A gente vai voltar lá pro mesmo lugar que a gente saiu Cara, apanha um pouco quando você monta num carro pro outro Você sabe que tem uma diferença Tem uma certa diferença de um carro pro outro, né Então você apanha um pouquinho nos freios Você apanha um pouquinho na embreagem É que cada carro é um conforto diferente, né, mano Então não tem como explicar Essa sensação, assim De tá num carro diferenciado Mas é diferente, cara Bem diferente Bem mais top Nossa, o polão tá lá atrás Chamando, mano, fiote Pensa num bagulho top, mano Pensa O polão tá chamando demais, mano Tá lindo demais Você tá maluco Tá o bravo, mano Tá o bravo O carro aí proporciona muita felicidade pra mim, mano É um carro que foi sonho, né E hoje virou realidade, mano Você é louco Sem palavras Mano, fortaleça no like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha Eu não comecei aquele vlogzinho de começo, né, cara Que eu tô com a roupa do trampo, né, mano Imagina, velho Porque eu gravando com a roupa do trampo é osso E eu tô sem boné também Esqueci o boné em casa Então Então a gente tá sem Tá sem Tá sem o kit aí, né, mano Pra falar a verdade aí O kit aí de gravação Bonézinho Outra roupa diferente Falei, ah, mano Eu nem vou gravar com a minha roupa do trampo Tá ligado Mas Vou falar pra vocês, mano Falar pra vocês Os projetos não param Os projetos não param A gente tá trazendo projetos diferentes Tá indo atrás de outros projetos Diferenciados também E se Deus quiser vai dar tudo certo Com uma correria monstra aí Que a gente tá já há um tempo E eu não vejo a hora aí Do bagulho Deslanchar, mano E bater os 15, 16 Os 20 mil 30 mil 50 mil Mano Se Deus quiser a gente vai chegar logo, logo Tô ralando pra isso, mano Vai dar certo, mano Pode anotar aí Que isso aí vai dar certo Esse corre vai dar certo Se Deus quiser E é a primeira vez Que a gente dirige um Palio, mano 2008 1.0 Fire Vem ali Tá suave Opa É um carrinho que se apanha um pouco, mano Tô falando É o tamanho do banco também Tá ligado O banco aqui dele Tá bem pra trás Né Tá bem pra trás Então Tá bem pra trás não Tá bem pra frente Eu achei um pouquinho bem pra frente É que cada É que cada carro Ele porta um tamanho diferente de banco Diferenciado É que nem Tipo assim Vamos supor que você pega Um carro normal Na pista Vamos supor um carro Um Golf Um carro pro outro, mano Ele vai mudar Ele vai mudar O tamanho do banco O jeito do banco ser Que daí vocês podem Tá vendo aí Que Vamos supor aí Uma 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 Porsche Tá ligado Uma Porsche Uma Porsche Você vai montar numa Porsche Ela já tá padronizada O banco pro O cara que já dirige ela Ela não tá padronizada Pra você Tá ligado Então diferencia muito Cara Muito De verdade Mas Cara Falar pra vocês Que é da hora Da hora Você pegar uns carros Diferentes Assim Você sentir Como que é Como que é Cada carro Bem top Essa sensação Muito top De verdade Mas é isso aí Rapaziada Mano Fortaleça aí No like Achei aquele likeão Se inscreva no canal Ative o sininho também Notificação Que isso aí fortaleça demais A gente nessa caminhada Demorou rapaziada Então é isso Vamos ficando por aqui E vamos mostrar ali O carro que a gente andou Né mano Pro lado de fora Né Mostrar aí um pouquinho Do carro Pra vocês Né Pra vocês não terem a dúvida Vamos tirar aqui A chave aqui Ai Então mano Esse aqui é o palinho Que a gente andou Né Palinho Fire Vamos dar um tour aí Como que ele tá Vocês vê Você viu que o bagulhão Tem um somzão top E mano Tá da hora rapaziada Tá da hora mano Então rapaziada Deixa like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha Mais um carrão brabo aí Mano Aprovado Top mano Vamos fazer a capinha E é isso aí rapaziada Deixa like Se inscreva no canal Se vocês curtiram mano Deixa nos comentários Que eu vou responder todo mundo Mano Tamo junto Fui Fui Tchau Tchau Tchau